Ficou preparado no show Entendi por que você teve que passar em casa Afinal, a verdade eu não ia fazer isso Mas quando eu bebi algumas a mais Então... Eu tive que beber Bebi algumas a mais E agora eu quero ver quem é que vai me ganhar nessa bosta Agora eu quero ver